Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura, então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato. Meu pai foi assombrado pela mulher de branco. Olá, anfitrião. Me chamo Paulo e moro em São Paulo. O relato que vou contar aconteceu com meu pai há muitos anos atrás, quando ele ainda era uma criança. O meu pai é nascido na Bahia, na cidade de Juazeiro. A casa que ele morava era bem grande e, segundo ele, tinham cinco quartos, uma sala ampla e uma varanda espaçosa. Na época do fato ocorrido, ele tinha sete anos, mas mesmo hoje, quando ele conta essa história, dá pra ver o seu olhar de assustado. Ele conta que uma certa noite, já de madrugada, por volta das três e meia, ele acordou com muita vontade de ir ao banheiro. Sem muita opção, ele se levantou pra ir até lá. E para isso, ele tinha que passar pela sala. E foi justamente nesse momento que ele viu uma cena de arrepiar a alma. O fitrião. Naquela sala grande e escura, ele afirma que viu uma mulher toda de branco. Ela tinha cabelos negros e estava dançando e sorrindo para ele. Vendo aquela cena estranha e assustadora, ele ficou totalmente paralisado. Já era de madrugada e todos estavam dormindo. E ele não reconhecia aquela mulher dentro de sua casa. Ele contou que ela dançava ao som de uma música no rádio. Parecia uma música muito antiga. Talvez do início do século. Com certeza, era de outra época. O fitrião, o meu pai então voltou a si e rapidamente correu pelo corredor, indo direto para o quarto dos seus pais. Sem falar nada, ele apenas se enfiou no meio deles e ficou lá, até o dia amanhecer sem conseguir pregar os olhos de tanto pavor. Tudo que contei aqui aconteceu há muitos anos atrás. Mas ele sempre nos conta essa história mantendo os detalhes e sem mudar nenhuma palavra. Ele sempre nos fala que até hoje, quando se levanta para ir ao banheiro tarde da noite, vem aquela imagem em sua memória. Até hoje ele se pergunta o que afinal aquela aparição queria e o porquê apareceu para ele naquela noite. Mas ele sabe que provavelmente nunca saberemos a resposta. O fitrião, esse fato marcou gerações na nossa família e de uma forma direta ou indireta, sempre causou calafrios em nós. Pois, sem dúvidas, o que lhe viu naquela madrugada só pode ser algo... além da imaginação. Relato Atormentado pela boneca maldita Olá, anfitrião, me chamo Emily, tenho quase 15 anos de idade. Sou de Salvador, Bahia, e o relato que vou contar aconteceu comigo. Tudo ocorreu quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. Foi quando ganhei uma boneca que eu apelidei de Lily. Essa boneca tinha o corpo macio, que eu adorava ficar apertando, mas as pernas, braços e cabeça era de material mais duro, de borracha. Ela era daquelas bonecas que abria e fechavam os olhos. Alfitrião, sempre que eu assistia Toy Story, ficava imaginando e tinha curiosidade em saber se era verdade quando a gente saia de perto dos brinquedos que eles ganhavam vida e se mexiam. Então, algumas vezes, eu fingia que ia a algum lugar e ficava lá, observando pela fechadura da porta para ver se era verdade ou não. Até então, sempre que a observava, nunca percebia ela fazer nenhum movimento sequer sozinha. Mas essas coisas começaram a ficar na minha cabeça. Comecei a ter certos pesadelos com a boneca. Passando o tempo, eu já não queria mais nem brincar com ela, muito menos dormir junto com ela. Eu não me sentia bem perto daquela boneca. Cheguei em um ponto que somente de entrar no quarto à noite sabendo que ia dormir com ela lá dentro, eu já me arrepiava dos pés à cabeça. Meu coração dava um aperto. Minha barriga dava calafrio. Eu passei a deixar a boneca longe da cama. Ela ficava lá em um banquinho deitada de barriga para baixo. Com o tempo, os pesadelos foram piorando e eu ficava com muita raiva. Algumas vezes, eu pegava a boneca e jogava no chão e esperava que ela fosse ter alguma reação. Eu sentia que ela iria fazer alguma coisa comigo a qualquer momento. Eu já não estava mais conseguindo ficar perto daquela boneca. Eu já tinha muito medo dela. Nesses pesadelos repetidos, eu tentava jogar essa boneca fora. Eu amarrava ela em vários sacos e colocava em uma lata de lixo. Mas quando eu voltava para o quarto, lá estava ela com aquele sorriso sinistro e olhando para mim em cima da cama. Era muito macabro. Depois de um tempo, com esses pesadelos que me atormentavam, resolvi contar para minha mãe. Então, ela disse algo que eu, mesmo sendo criança, fiquei surpreendida. Ela disse que já havia um tempo que entrava no meu quarto e sentia um clima pesado. Ela sentia um arrepio muito grande quando olhava para aquela boneca. Então, ela se virou e perguntou se eu queria me livrar daquela boneca. E eu disse que sim. No dia seguinte, minha mãe me levou para jogar a boneca fora. Confesso que eu achava ela muito linda. Mas a sua presença estava me fazendo muito mal. E eu nem sei direito o motivo. Quando fomos jogar ela fora, um rapaz que trabalhava com o Mugari na rua falou para não fazermos isso. A minha mãe nem respondeu. Apenas pegou a boneca e jogou com tudo no caminhão do lixo sem nem olhar. Alfitrião, coincidência ou não, depois que a boneca desapareceu da minha vida, eu nunca mais tive aqueles pesadelos estranhos. Enfim, esse é o meu relato. Eu não sei ao certo se era coisa da minha cabeça ou não. Porém, aquela boneca me passava energias muito ruins. Sentia que algo poderia acontecer a qualquer momento. E foi melhor me desfazer dela, antes que fosse tarde demais. Eu só sei que vivi momentos muito estranhos na minha infância. E sei que esse mundo esconde em várias coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar pra casa o livro dos relatos da fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. O que vocês acharam? Deixem seus comentários. É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal. E claro, clique em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos. Assim mais pessoas vão conhecer o canal e vão crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação no YouTube aproveite, se inscreva e ative o sininho pra receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações. E se você quiser ter a sua história contada pelo canal envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos.